Coisas que vocês precisam para a gente começar, tá? Enquanto isso, a gente espera aqui todo mundo entrar. As pessoas estão entrando, estão mandando mensagem. Vão se organizando aí, vão se organizando. Eu vou falando aqui com as pessoas e mandando. Prontinho. Toshiro, bom dia, meu rei. Tudo bom? Ione, bom dia. Chegou. Edna, bom dia. Tudo bem? Lume, bom dia. Você está bem, querida? Espero que sim. Então vamos lá. Já entrou mais dez pessoas. Diva, bom dia. Beijo, querida. Diva, não perde uma cachorrinha dela. Fica assistindo, ela vai fazer aula. Coisa mais linda do mundo. Helena, bom dia. Tudo bom? Flor, bom dia. Chegou, Flor. Você está bem? Flor, sua irmã está fazendo as aulas com a gente? Ou não? Se ela não tiver, fala para ela que eu estou falando para ela fazer a aula com a gente, hein? Bom dia, Helena. Então, pessoal que chegou agora, para a aula de hoje, todo mundo vai precisar de duas almofadas. Se não tiver almofada, pode ser travesseiro. Mas dê preferência para a almofada, tá? Almofada. Se não, tem uns a travesseiro, mas preferência almofada. Duas. Alguma coisa para você deitar no chão, né? Aqui o tapete eu estou apontando. Para não deitar diretamente no chão. Colocar alguma coisa entre você e o chão. A cadeirinha. Vamos precisar fazer pouquíssimos exercícios hoje, mas vamos usar a cadeira também, certo? E água para se hidratar durante a aula, tá? Sempre tomando um pouquinho de água naquelas horas que o exercício fica mais difícil, tá bom? Edi, bom dia. Edi e Alberto, muito bom ter vocês de novo, viu? Toshi, bom dia. Chegou. Chegou, chegou correndo, mas chegou, né? Não precisa correr muito não, ainda dá tempo. Temos dois minutinhos, tá? Dois minutos, quem nos separou, separa os materiais. Separa os materiais, que em dois minutinhos a gente começa. Eu vou reforçar antes de começar. O que a gente vai precisar. E vamos nessa. Em clima de São João hoje, gente. Hoje estamos em clima de São João, tá? Maria Cristina, tá aí? Tá aí? Chegou? Tá bem? Vamos nessa. Toshi, chegou. Bom dia. Carmezinda, bom dia, querida. Não chegue correndo não, gente. Chegue tranquilo, tá? Mas chegue. Chegue tranquilo, mas chegue. Chegue tranquilo, mas chegue. Chegue. Bom, gente. Então é o seguinte. Faltam 30 segundos pra gente começar. Então é 30 segundos pra quem não separou as coisas e sair correndo e separar, tá? Bom dia, Milton. Bom dia, Takeco. Vilma Ferreira, bom dia, querida. Harumi, chegou. Chegou correndo hoje, né? Mas chegou. Auri e Emília presentes, bom dia. Fre, bom dia. Cintia Mello, bom dia. Chegaram. Tem gente que chegou correndo hoje, assim, né? Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Não muito diferente de aula presencial. Tem uns que chegam bem em cima da hora. Licença, professor. Licença, professor. Licença. Vocês continuam fazendo isso até online, né? Mas tudo bem. Então, bom dia. Então, é o seguinte, tá? Deixa eu só responder essa mensagem. Vou só mandar um link aqui, que faltou um grupo, gente. Na verdade, eu mandei, mas eles não viram. Só um minuto. Muito bem. Então, é o seguinte, ó. Pra quem chegou agora, Maria Futema, bom dia. Janete, tudo bem. Bom dia. Ah, tudo bem, Janete. Faz depois, não tem problema. Faz no seu horário, tá? Então, gente, pra aula de hoje, que a gente vai começar agora. Corre aí quem não pegou ainda. Duas almofadas, tá? Se você não tiver almofada, travesseiro. Mas, de preferência, almofada. Tá? Se você tiver almofada, melhor. Uma cadeira. Aqui a cadeirinha. A gente vai fazer poucos exercícios, mas vai usar a cadeira. Alguma coisa pra você deitar, não deitar diretamente no chão. E água. Importantíssimo, água. Pra ir se hidratando durante a aula. Certo? Dito isto, tá na hora. Vamos começar. Vamos agitar. Tereza, bom dia. Cíntia Mello atrasou, mas sempre presente. O importante é estar presente, né? Vou botar aqui a nossa música, então. E vamos começar. Tereza, bom dia. Peraí que tem um pessoal que não tá conseguindo abrir, não sei porquê. Problemas. Problemas que a tecnologia traz, né? Vamos tentar de novo. Deixa eu enviar pra eles de novo. Problemas que a tecnologia traz. Tem gente que não tá conseguindo abrir, tá? Então só dá mais um minutinho pra mim, gente. Porque é importante que todo mundo esteja, né? Que todo mundo tenha oportunidade de fazer. Lina, tá bom, Lina. Você já me avisou ali, não tá se sentindo muito bem? Vai devagarzinho, vai no seu limite, vai no seu tempo, tá? Sem problemas. Bom dia, Luzia. Tudo bom? Elsa, bom dia. Elsa firme e forte. Gostei de ver. Agora deu certo. Problemas que a tecnologia traz. Tinha algumas pessoas que não estavam conseguindo abrir, mas agora eles conseguiram. Já me avisaram aqui. Então vamos nessa? Ah, pra quem perguntou, deixa eu já avisar, porque tem que sair correndo pra fazer almoço aí depois que terminar a aula. Muito bem. O João, meu filho da Joyce, que tava previsto pra nascer no dia de São João, ontem, dia 24, resolveu não dar as caras. A Joyce tá ótima, o João tá ótimo. Eles tão excelentes, eles tão lindos, tão fortes. Mas o João tá tranquilo, tá na dele, tá lá dentro, curtiu, fica lá dentro e tá sem pressa de vir ao mundo. Tudo bem, a gente tá esperando o tempo dele, né? No tempo dele ele vai vir. Mas resolveu que não vai ser ontem. Então o que que acontece? Agora quando terminar a aula a gente vai no médico, porque agora a gente tem que ir no médico dia sim, dia não, né? Pra ver se tá tudo bem e tudo mais. Até terça que vem. E se ele não resolver dar as caras até terça que vem, aí a gente vai ter que internar, porque já vai completar 41 semanas e induzir o parto. Então estamos nesse momento. O João pode vir a qualquer hora, mas é no tempo dele. A gente tá aguardando. Só que até o momento não tem nem sinal, né? Ele tá lá, tá paradinho, tá na posição, mas não deu as caras ainda. Então a gente acredita que pode ser que chegue até terça que vem ou não, não sei. Mas eu vou avisando vocês, tá? Fiquem tranquilas e tranquilos. Obrigado, Andréa. É, o João tá difícil, gente, mas vai dar certo, né? Com o tempo vai dar certo. Deixa o tempo dele. Então bora pra aula. Sol na caixa DJ. Deixa eu tirar a música de São João e botar uma música mais. Vamos lá. A vira já tá aqui, ó. Prontinha pra aula. Gente, muito bem. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção no abdômen, no de vocês e no meu, porque a gente vai começar hoje trabalhando respiração, tá? Tudo bem? Já respondo vocês todos, tá? Vamos lá pra aula. Eu vou até apertar um pouquinho aqui a camiseta, pra vocês verem melhor. Botar ela pra dentro aqui. Vai. Ó. Relaxa o braço, relaxa o ombro, afasta o queixo do peito, o topo da cabeça eu vou jogar lá em direção ao teto, os pés na largura dos ombros e bem enraizados no chão. Empurra os pés contra o chão. Contraia o abdômen e a gente vai trabalhar com uma respiração forçada primeiro, tá? Então o que eu vou fazer? Quando eu inspirar, eu vou encher no abdômen, ó. E quando soltar o ar, eu vou murchar. Inspiro pelo nariz, encho, solto pela boca e murcho, tá? E olha os ombros, não podem subir os ombros. Repara que os ombros não se mexem. A respiração tá aqui, ó. Certo? Vamos fazer seis respirações forçadas? Então vamos lá. Relaxa bem o braço, o ombro, afasta o queixo do peito, topo da cabeça e pro teto. Vamos lá. Inspira, encho o abdômen. Solta o ar, murcha o abdômen. Pode murchar bem, tá? Joga ele lá atrás. Inspira, enche o abdômen muito. Como se você assiste em uma bexiga. Solta o ar, murcha bem o abdômen. E repara nos seus ombros, se eles estão subindo ou não. Inspira, e solta. Três, inspira, e solta. Quatro, puxa bem e enche bem. Inspira, o queixo afastado do peito, topo da cabeça e pro teto, e solta. Cinco, e a última. Inspira, e solta. Seis. Ótimo. Agora, a gente vai trabalhar com a respiração não tão forçada. O que vai acontecer? Eu quero que vocês tentem inspirar sem encher esse abdômen. Mantendo ele contraído, mas você não vai contrair muito. Você só vai contrair. Então, contrai o abdômen, deixa ele contrair. Põe a mão aqui no abdômen. Sente ele contrair. Quando inspirar, você não vai encher ele. Você vai tentar inspirar sem subir os ombros, e sem encher o abdômen. Isso aqui, ó. E quando eu soltar, eu vou encher o abdômen. Ó, vou fazer de lado. Inspira. E solta. Repara como meu ombro não sobe, ó. E eu não tô enchendo o abdômen, tá? Então, vamos ter o abdômen contraído o tempo todo. Quando eu inspiro e quando eu solto. Vamos nessa? Vou fazer mais seis vezes. Deixa as mãos aqui sobre o abdômen, pra você ter certeza que ele não tá enchendo. Contrair ele. Relaxa os ombros e lá vamos nós. E solta. Inspira. Sem subir os ombros. E solta. Inspira. E solta. Três. Tudo com o abdômen contraído e os ombros relaxar. Inspira. E solta. Quatro. Inspira pelo nariz. E solta. Cinco. E a última vez. Inspira pelo nariz. E solta. Seis. Tudo bem? Entenderam? Pra quem tá chegando agora, gente, a gente tá começando aqui com respiração, tá? A gente tá trabalhando a respiração. Se a minha internet estiver travando, ela vai. Ela dá umas travadinhas, mas ela vai, tá? Gente, é o seguinte. Vamos descobrir pra onde que essa respiração tá indo agora? Se eu não tô enchendo o abdômen, se eu tô mantendo ele contraído, quer ver pra onde a respiração tá indo? Vocês vão fazer assim, ó. Pega as mãos e cruza elas aqui, ó. Ó. Isso. Embaixo da região peitoral, na região das costelas aqui, a gente vai sentir um pouquinho delas. E agora, a gente vai inspirar sem encher o abdômen, com o abdômen contraído. E a gente vai sentir essa lateral se expandir. Você vai sentir ela fazer assim, ó. Crescer e depois fechar. É aqui que a gente vai sentir crescer e murchar. Vamos tentar? Então, cruza as mãos aqui, ó. Ou se você quiser, pode segurar aqui também assim, ó. Tá? Ou assim. Tá? Pra alguns, assim, é desconfortável por causa do ombro. Aí você pode cruzar assim. Ou assim, certo? Então, vamos lá. Contraia o abdômen, relaxa os ombros e vamos. Inspirar com o abdômen contraído. Sem enchar ele. E soltar o ar. E sem subir os ombros também. Sentiu que aqui encheu? Que aqui se afastou? Você vai sentir isso aqui encher, se afastar e depois murchar. É aí que você tem que sentir, tá? Se você não sentiu, vai tentando de novo até sentir. Vamos mais seis vezes. Vai lá. Ou assim, ou assim. Você escolhe. Como você segura? Eu vou segurar assim pra vocês visualizarem melhor. Ombros relaxados, as abdômen contraído, queixo afastado do peito, topo da cabeça pro teto. Lá vamos nós. Inspira, enche. Solta o ar, solta e aperta o glúteo. Inspira, enche. Solta o ar, aperta o glúteo. Quando solta o ar, murcha. Inspira, enche. Solta o ar, aperta o glúteo. Mais três. Faz tudo isso, quadrilão e contraí. Inspira e solta. Sempre que soltar, aperta o glúteo. Inspira, sente expandido. Quadrilão e contraí. e solta o ar, aperta o glúteo. Mais duas. Inspira. E solta. E mais uma. Inspira. E solta. Tudo bem, gente? Deu certo? Vocês conseguiram sentir essa região expandindo e ela fechando? Se vocês conseguiram sentir, me escreve aí depois, tá? Não precisa ser agora, mas escreve depois. Porque essa respiração que a gente trabalhou agora é a respiração que eu fico pedindo pra vocês durante a aula. que é uma respiração com o abdômen contraído, puxar pelo nariz, soltar pela boca. Essa respiração vai vir aqui na região da costela porque o abdômen tá contraído. E quando eu soltar o ar, eu sempre aperto a região do glúteo. Certo? Nas próximas duas aulas, a gente vai fazer isso três aulas seguidas. Hoje foi uma. Nas próximas duas aulas, a gente vai repetir de novo pra gente começar a internacionalizar, começar a gravar essa respiração lá dentro da cabeça e ela se tornar natural sem a gente precisar sentir, sem a gente precisar forçar ela durante esse exercício. Certo? Que bom que deu certo. Gente, vamos pegar a cadeira então? Vamos agora pra cadeirinha? Vamos sentar na cadeira, tá? E vamos começar a trabalhar aqui, ó. Braços soltos, não encosta as costas na cadeira, tá? As costas retinha, mas não encosta na cadeira. os pés enraizados no chão, bem fixos no chão, queixo longe do peito e topo da cabeça pro pé. Solta os braços do lado, olha o pescoço, inspira, e solta. Queixo no peito quando solta o ar, inspira, olha pra cima. Lembra que a gente acabou de trabalhar com o abdômen? Já pode contrair ele e usar aquela respiração que a gente acabou de treinar. Inspira. Tudo com o abdômen contraído e solta. Quando eu solto, eu murcho mais o abdômen. Quando eu inspiro, eu só deixo ele contraído e aperto o glúteo quando eu solto. Aí eu olho pra cima quando eu inspiro e olho pra baixo quando eu solto. A última vez, ó. Inspira. E solta. Para o olho pra frente. Agora eu vou olhar pras laterais. Sem encostar o queixo no ombro, ó. Inspira, olha pro lado. Solta o ar, olha pro ovo. E tô trabalhando com o abdômen contraído. E tô usando a respiração que a gente acabou de treinar. E solta. E solta. E solta. E solta. E a última vez. Inspira. E solta. Isso. Para no meio. Agora olhando pra frente. Mantendo a distância entre o queixo e o peito. Mantendo o topo da cabeça lá em direção ao teto. Os braços bem soltos. Você flexiona o pescoço pra um lado, mas não encosta a orelha do ombro, tá? E aí você leva pro outro lado. E mantendo o olhar no mesmo lugar. Olha pra um ponto e mantém o olhar nesse ponto. expira. Inspira de um lado. E solta pro outro lado. Lembra do abdômen? Tudo contraído. Inspira. Deixa esse ar encher as costelas. E solta. Esvazia e aperta o glúteo. Inspira. e solta. Inspira. E solta. Inspira. E solta. E a última vez. Inspira. e solta. Isso. Parou no meio. Excelente. Deixa eu levar minha cadeira um pouquinho pra trás, gente. Porque agora eu quero falar uma coisa com vocês que a gente ainda não conversou sobre. Que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da articulação do tornozelo. A gente vai trabalhar os pés sendo mais exatos. Por quê? Vocês já viram aquelas pessoas que andam arrastando os pés no chão? Por que eles fazem isso? por falta de força no quadril às vezes e muitas vezes por causa dessa falta de flexibilidade aqui, ó. No tornozelo. Se a gente perde a capacidade de flexionar e estender o tornozelo se a gente perde isso aqui, ó. A gente atrapalha muito. A gente perde muito do nosso caminhar da forma que a gente anda. Certo? Sem contar que os pés e por isso a gente faz pilates descalços tem próprios setores. Eles têm uns pontinhos que sentem o chão e transmitem isso para o nosso cérebro. Ou seja, equilíbrio. Os pés são responsáveis pelo equilíbrio também. Então, muitas vezes a gente se desequilíbria porque o pé não entendeu aquele apoio, não entendeu que ele precisa... que ele está subindo uma calçada, que ele está subindo um degrau e por isso a gente acaba caindo. Então, é muito importante a gente trabalhar os nossos pés. Deixar eles fortes e flexíveis porque vai evitar muitos problemas futuro e vai evitar que a gente tenha problema no caminhar conforme vão passando a idade que é uma coisa natural que acontece. Certo? Só que a gente nunca descuida da coluna também. Então, primeiro exercício. Contra o abdômen, queixo longe do peito, topo da cabeça para o teto. Alonga os dois braços em direção ao teto e estende a sua perna esquerda e faz pé de bailarina. E a gente vai trabalhar com pé de bailarina e pé de palhaço. Quando eu inspiro pé de bailarina, quando eu solto o ar aperto o glúte e pé de palhaço. Vou fazer oito vezes, certo? Começou com pé de bailarina. Lá vamos. Inspira e solta. Um. Inspira e solta. Quando soltar aperta o glúte. Dois. Inspira o ombro longe da orelha, tá? Três. Tudo com o abdômen contraído. Inspira. Quatro. Inspira. O pé direito tá no chão e empurra a sua bola do pé contra o chão. Cinco. São vários detalhes. Inspira. Seis. Inspira. Sete. Não esquece de apertar o glúte quando solta o ar. Inspira. E oito. Traz de volta sua perna esquerda. Relaxa os braços. Isso. Tudo bem? Entenderam? Vamos com a perna direita? Mesma coisa. Relaxa os braços. Contrae o abdômen. Queixo longe do peito. Topo da cabeça em direção ao teto. Subiu os braços. Palma da mão virada uma pra outra. Ombro longe das orelhas. Estende o joelho. Pé de bailarina no pé esquerdo. Contrae o abdômen. E lá vamos nós. Inspira. E quando soltar puxa os dedos pra você. Inspira pra frente. E solta. Inspira. Quando soltar aperta o glúte. Inspira. E solta. Quatro. Inspira. E solta. Cinco. Inspira. E solta. Seis. Inspira. E solta. Sete. Inspira. E solta. Oito. Traz a perna direita de volta. Relaxa os braços. Tudo bem? Ó. Braços bem soltos. Empurra as duas solas do pé contra o chão agora. Deixa as mãos soltas, livre. E vamos girar devagar aqui, ó. Os ombros pra trás. Dois. Você inspira com o ombro subindo e solta o arco ele descendo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Pés. Aí. Agora deixa eu baixar um pouquinho a tela. A gente vai fazer mais um exercício pra trabalhar esses tornozelos aí, gente. Pra trabalhar os pés. E agora, pra quem já tem dificuldade, pra quem tem não muita flexibilidade no tornozelo, vai ser um pouco mais difícil. Mas faz de acordo com o que a sua articulação deixa, tá? Faz de acordo com o que dá até você não sentir duro. Aproxima os pés. Isso. O movimento dos pés vai ser esse aqui, ó. Eu vou afastar os joelhos e virar. Tá vendo que eu viro o solo de uma pra outra? E depois, eu junto de novo. Eu afasto, o joelho vai junto e trago pra dentro de novo. Certo? Ó os braços. Ombros pra baixo, palma da mão apontando uma pra outra, abdômen contraído, queixo longe do peito, topo da cabeça pro pé. Vira o que só flexibilidade deixar, tá? Prepara, contra o abdômen, inspira, solta o ar e abre. Inspira, fecha, solta o ar e abre. Dois, estamos até oito. Inspira e abre. Três. Inspira e abre. Quatro. Empulta o topo da cabeça pro teto. Inspira e abre. Cinco. Os ombros pra baixo e pra trás. Inspira e abre. Seis. Inspira e abre. Sete. Só mais um. Um, não esquece de soltar o ar quando... Apertar o glúteo quando solta o ar. Oito. Aí, relaxa os braços. Solta um pouquinho as pernas. Isso. muito bom. Ó. Os pés. A última que a gente vai fazer na cadeira é pra trabalhar um pouquinho desses tornozelos, tá? Os pés separados na largura dos ombros. O abdômen contraído. Queixo afastado do peito, topo da cabeça pro teto. Abre os braços na lateral do ombro e vira a palma da mão pra cima. Ombros pra baixo, não deixa os ombros subirem. Olhem os meus pés. Vou tirar o dedo e bater no chão. O calcanhar não sai, tá? E eu vou alternar, ó. Direito, esquerda. Direito, esquerda. Direito, esquerda. Direito, esquerda. Direito, esquerda. Certo? Sem tirar o calcanhar, você vai levantar os dedos e bater eles no chão. Tá? Pá. 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 Certo? E a gente vai acelerar um pouquinho isso. Então, contra o abdômen, vai inspirando e soltando o ar no seu tempo da forma mais confortável possível. Lá vamos nós. Vai batendo, ó. Um e o outro. E sempre que soltar o ar, aperta o glúteo. Acelera um pouco mais. E mantém essa velocidade. Continua. Qualquer coisa, olha pro meu pé aí pra não ficar com dúvida. Queixa, afastada do peito, empurra o topo da cabeça pro teto. Empurra as mãos pra fora, sem subir os ovos. Continua batendo os pés aí, sem tirar o calcanhar. Continua. Dez. Cuida da respiração. Sempre que soltar o ar, aperta o glúteo. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Acelera um pouco mais. Quatro. Três. Continua. Dois. Vai batendo, vai batendo. Um. E pare os pés. Relaxa os ombros. Relaxa os ombros. Tudo bem aí? Deu certo? Parece bom, mas cansa pouco, né? Esqueci de mais um, que a gente vai fazer na cadeira. Porque a gente vai ficar em pé. Eu vou ficar de lado, vocês continuam do jeito que vocês estão, hein? Muito bom? Os pés afastados, largura dos ombros, coluna reta, desencosta as costas da cadeira. Sobe os dois braços em direção ao teto, queixo longe do peito. Topo da cabeça em direção ao teto. Eu vou esticar as minhas mãos em direção ao chão e arredondar a minha coluna. Mas não perde a força dos braços. Deixa os braços firmes, apontando pro chão, tá? Não relaxa, não solta os braços. Deixa eles esticados. Vamos lá. Inspira. Solta o ar, enrola a coluna devagar, vértebra por vértebra. Encosta o peixe no peito e deixa os braços esticados. Não relaxa os braços. Coluna bem arredondada e os braços esticados. E segura aí. Queixo no peito e respira. Isso. Agora sim, relaxa os braços. Mantenha o queixo no peito. Vamos desenrolar devagar a coluna. Solta a coluna e os braços ficam parados. Inspira. Solta o ar e desenrola a coluna devagar. Um queixo no peito. A última coisa que eu faço é tirar o queixo do peito. E olha pra frente. Certo? Vamos de novo? Na descida, primeiro o braço é esticado, tá? Só depois que eu relaxo ele. Sobe os dois. Ó a birra lá, ó a minha gata lá nas minhas costas, ó. Pra não deixar encostar as costas. Sobe os braços em direção ao teto, queixo onde do peito, topo da cabeça pro teto. Inspira. Solta o ar, vai enrolando as costas, devagar o alto das costas, o meio das costas, gruda o queixo no peito até chegar na lombar. Mantenha o braço esticado. Queixo no peito, coluna enrolada, os braços bem esticados. E fica, segura. Segura. Segura, segura. Segura. Isso. Relaxa os braços. Mantenha o queixo de grudar do peito até lá em cima. Inspira. Solta fora e vai fazendo o caminho ao inverso, vai desenrolando. Primeiro lá embaixo na lombar, depois o meio das costas, depois o alto das costas. Relaxa os ombros. E por último, afasta o queixo do peito. Certo? Deu certo aí? Solta bem braços e pernas. Isso. Aqui, ó. Fica aqui, ó. E vamos levantar, gente. Agora vamos ficar em pé. E vamos começar a trabalhar com as nossas almofadas, tá? Eu ia pedir pra separar duas almofadas. Quem não separou, corre lá rapidinho e pega duas almofadas. Se você não tiver, pode ser travesseiro, mas dê preferência pra almofadas, tá? O que a gente vai fazer com elas, ó? Uma das almofadas, eu vou colocar aqui, ó. Entre os joelhos. Se ela for muito fininha, que nem a minha, se for uma almofada mais grossa, tudo bem. É que a minha é muito fininha. Então, como é muito fininha, eu vou fazer isso aqui, eu vou dobrar ela em duas, ó. Mas só se ela for muito fininha, se for travesseiro, a almofada é grossa, não precisa. E vou aqui, ó, apertar ela entre os meus joelhos. Tá? E vou apertar mesmo. Vou aproximar os pés e vou apertar. Mas não vou fazer... Não, só vou apertar pra ela não cair, né? Assim, ó. Bato e ela não cai. Certo? A outra almofada, eu vou segurar na frente, na linha do meu peitoral. Na linha do peito, queixo afastado do peito, topo da cabeça em direção ao teto. Com o abdome contraído, quando eu inspirar, eu vou estar aqui embaixo, ó. Quando eu soltar o ar, eu aperto o glúteo. Sem aproximar o ombro das orelhas, subo a almofada em direção ao teto. Inspiro descendo. Na frente do meu peitoral, solto o ar, aperto o glúteo em direção ao teto. Certo? Vamos fazer oito repetições. Deixa eu arrumar essa almofada aqui de novo. É muito fininha, não dá pra segurar ela. Aí. Lá vamos nós. Frente do peitoral, acolhar o abdome, queixo longe do peito, topo da cabeça em direção ao teto. Segura na lateral, inspira. Quando soltar o ar, aperta o glúteo, contrai mais o abdome em direção ao teto, sem subir os ombros perto da orelha. Inspira em direção do peito. Tudo com o abdome contraído. Solta o ar, aperta o glúteo e sobe. Dois. Inspira. Descendo. Solta o ar, aperta o glúteo e sobe. Três. Vamos fazer oito. Inspira na frente do peitoral. E sobe. Quatro. Inspira. E sobe. Cinco. Inspira. Tudo com o abdome contraído. Vão soltar o ar, aperta o glúteo. Seis. Sem subir os ombros. Atenção com os ombros. Inspira. E sobe. Sete. E a última. Inspira. E sobe. Oito. Desce os dois braços. Relaxa. Tira a almofada nas pernas. E solta um pouquinho as pernas. Aê! Gente, quem tá conseguindo trabalhar com a respiração direitinho e o abdome, vai sentir um calor. Aí, vai sentir que tá esquentando. É isso mesmo que acontece, tá? Vai esquentar mesmo. Vai sentir mais calor. Isso. Respirou? Vamos trabalhar com equilíbrio agora? Junta as duas almofadas e deixa as mãos assim na lateral. Uma de um lado, a outra do outro. E elas vão apontar aqui, ó. Em direção ao chão, mas sem encostar em você. Tá? Os pés próximos, mas não juntos. Deixa os pés só próximos, tá? Muito bom. Quando eu subir os braços, eu vou subir também na ponta dos pés. Tá? Eu vou subir os braços e tirar os calcanhares do chão. Queixo longe do peito. Topo da cabeça em direção ao teto. Tá? Lembra de fazer a força pra cima, ó. E não pra frente. Pra frente dá desequilíbrio. Isso é errado. Isso, ó. É certo. Lá em direção ao teto. Certo? Então, lá vamos nós. Contra o abdome. Arruma o queixo longe do peito. Ombro pra baixo. Topo da cabeça pro teto. Inspira embaixo. Solta o ar. Soga e aperta o glúte. Inspira embaixo. Vamos fazer seis. E só. Inspira embaixo. Tudo com o abdome contraí. Aperta o glúte pra subir. E... Já explico. Inspira. E só. Quatro. Inspira. E só. Cinco. Inspira. E solta. E seis. Aí, desce os braços devagar. E relaxa as pernas um pouquinho. Muito bom. Gente, perguntou por que que aperta o glúteo? A gente aperta o glúteo primeiro, porque é um músculo também, né? Então, a gente já trabalha a contração desse músculo e trabalha o fortalecimento dele. E o glúteo faz parte do que a gente chama de core, de powerhouse, tá? E outra coisa. Quando a gente aperta o glúteo, sem a gente querer, né? De uma forma involuntária, a gente trabalha mais forte essa questão do abdômen, do core, dos músculos internos do abdômen. E é por isso que a gente acaba apertando ele, tá? A gente trabalha de forma mais intensa esse nosso core, o que a gente chama de core. No brato chama de powerhouse. Certo? Vamos lá? Agora a gente vai sentar, pessoal. Vamos sentar. E vamos fazer o seguinte, ó. Uma almofada. Você vai sentar em cima e vai apoiar lá os... Sabe os isquios, os ossinhos do bumbum? Pra quem faz pilates? Em cima lá da sua almofada. Ah! Toma água aí, gente. Toma água. Esqueci de falar, né? Pra quem quiser, pode tomar um palinho de água. Então, sentou lá em cima da sua almofada, mas pode tomar água, fica tranquilo. Tá? Vamos sentar ou assim, se você quiser. Se você tiver dificuldade, senta assim, não tem problema. Tá? Você pode escolher perna esticada ou perna cruzada. Eu vou fazer pra um lado com a perna cruzada e pro outro lado eu faço com a perna esticada. Tá? A almofadinha aqui do seu lado esquerdo. E você vai apoiar a mão esquerda aqui na almofada. A mão direita... Pera aí, deixa eu dar mais 10 segundinhos pra quem tá tomando água. Pode tomar água, tá? Não tem problema. Isso. Vou fazer primeiro com a perna cruzada e o segundo eu faço com a perna esticada. Mas você pode escolher a forma que você quiser, que ficou mais fácil pra você, tá? Então, muito bem. Vamos lá? Lado esquerdo é a almofada. Eu vou apoiar minha mão esquerda na almofada. A direita, em direção ao teto. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou trabalhar aqui pro tronco, ó. Quando eu inspirar, eu vou olhar pra minha mão esquerda. E quando eu soltar o ar, eu vou levar a direita em direção à esquerda. E aí eu vou fazer a volta, ó. Subo, ainda olhando pra mão esquerda, perdão. E depois eu olho pra frente. De novo! Primeiro eu giro o tronco, tá? Não só o pescoço, não é só isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu só girei o pescoço. Errado. Eu vou girar o meu corpo e olhar pra minha mão direita. E aí eu vou levar minha mão esquerda, perdão. Minha mão direita em direção à mão esquerda, tá? E aí eu vou subir e depois eu olho pra frente. Certo? Vamos fazer quatro vezes pra esse lado e quatro vezes pro outro lado. Vamos lá? Sobe a mão direita, queixo, onde do peito, topo da cabeça em direção ao teto. Inspira e vira o tronco. Solta o ar. E desce. Inspira. Sobe ainda, olhando pra mão esquerda. Solta o ar e olha pra frente. Um. Inspira. Gira o tronco. Solta o ar. Inspira. Olha pra frente. Solta o ar. Dois. Cuidado com o ombro aqui, tá? Inspira. E solta. Inspira. E solta. Três. A última. Levanta o queixo. Inspira. E desce. Inspira. E volta. Relaxa o braço direito. Relaxa as pernas. E respira um pouco. Solta um pouco. Muito bom. Tá esquenta. Eu tô soando aqui já. Hoje tá calor. Solta um pouquinho. Respira. Pro outro lado, eu vou fazer capa inesticada pra quem sente dor, tá? Respira aí. Deixa eu ver como é que estão as mensagens aqui. Tá tudo certo aí, gente? Tá tudo beleza? Tá tudo beleza? Tá tudo bem? Acho que sim, né? Então, vamos nessa. Vamos fazer agora pro outro lado? Perna cruzada ou perna esticada? Vou pôr mais fácil pra você. Agora eu vou fazer com ela esticada, tá? Pra quem faz com ela esticada. Minha mão direita. Aqui na almofada. A esquerda em direção ao teto. Ombro longe das orelhas, tá? Ó, inspira. Olha pra mão direita. Solta o ar. Leva a mão esquerda em direção. Inspira. Sobe o tronco. Continua olhando pra sua mão direita. Solta o ar. Gira o tronco pra frente. Um. Inspira, girou. Tudo com o abdômen contraído. Solta o ar. Desceu. O pé pede bailarina. Quem tá com a mão esticada? Inspira. E gira. Dois. Ó. Inspira, gira. Tudo com o abdômen contraído. Solta o ar e desce. Inspira e sobe. Solta o ar e gira. Três. E a última. Inspira, gira. Solta o ar e desce. Inspira, sobe. Solta o ar e gira. Relaxa o seu braço esquerdo. Relaxa os ombros. Relaxa as pernas. Ótimo! Tudo beleza aí, né, gente? Tira a almofadinha daí. Flexiona os dois joelhos. E agora a gente vai prender as duas almofadas com os joelhos, assim. Com os joelhos, no caso, né? Prendemos. Deixar a coluna alta. Olha pra minha coluna. Olha pra minha coluna. Errado. Aqui eu tiro totalmente a força do abdômen e perco o fortalecimento que eu quero fazer na hora da coluna. Aqui. Correto. Certo? Vou fazer até de lado esse exercício. Aqui pra vocês. Muito bom? Olha as mãos. Apontando lá pra frente. Linha dos ombros. Aqui, ó. Tá alinhada com o meu ombro. Olha o meu ombro. Errado. Olha o meu ombro. Certo. Afasta o queixo do peito e o topo da cabeça em direção ao pé. Quando eu inspirar, eu vou arredondar minha coluna como se eu quisesse deitar no chão. E os meus braços vão abaixar, vão apontar pro meu pé. E quando eu soltar o ar, eu subo e os meus braços alinham com meus ombros lá em cima na altura do peitoral. Certo? Vamos lá? Vamos oito assim? Queixo longe do peito. Olha pra frente e pro horizonte. Topo da cabeça em direção ao pé. Contraia o abdômen. Inspira. Arredonda as costas. As mãos vão apontar lá pros pés. Ó, os ombros estão pra baixo. Solta o ar. E subiu. Ok? Um. Inspira. As mãos lá pros pés. E solta. Cresce a coluna. Dois. Vamos lá? Vamos até oito. Inspira. Ah, aperta as almofadas com esses joelhos aí. Três. Aperta e deixa apertada. Tá o final do exercício. Inspira. Não encosta o queixo no peito. Mantenha a distância. Quatro. O abdômen contraído quando eu inspiro. E quando eu solto também. Quatro. Vamos lá? Inspira. Cinco. Vamos lá? Se cansou, para. Seis. Mantenha esse queixo longe do peito. Olhar o horizonte. Sete. E a última? Inspira. E oito. Aê. Ótimo. Tira as almofadas. Põe elas aí no chão. Pausa para água. Hidratação, 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 hidratação. Tô suando? Eu também tô suando. Hoje a aula tá... Tudo certo, gente? Agora a gente vai deitar de barriga pra baixo. Tá? E vamos apoiar... Doeram as coxas, Beatinha? Foi forte, né? Puxado, né, Cíntia? Vamos apoiar os antebraços nas duas almofadas e deitar com a barriga pra baixo, tá? Eu vou demonstrar de lado. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. Isso aqui. Não começa ainda, mas o exercício vai ser isso aqui, ó. Apoiar os dedos dos pés no chão. E depois tentar tirar o abdômen do chão, ó. Certo? E contrair o abdômen. E aqui a gente vai segurar 10 segundos. Eu vou fazer duas séries de 10 segundos, porque o tempo é menor. E aí a gente faz duas vezes com o tempo menor. Se você não aguentar segurar 10 segundos, você segura o que der pra você. Tá bom? Sem problemas? Muito bom. Então, respira aí, toma água, se prepara. Ah! Depois que eu subir, quando eu tirar o abdômen do chão, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar pro chão. Por quê? Porque eu vou levar o topo da minha cabeça pra frente. Então, vai ficar isso aqui, ó. Empurra o topo da cabeça pra frente. Certo? Se você não consegue de jeito nenhum, gente, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa os joelhos no chão. Você vai tirar um pouquinho o abdômen, mas vai manter os joelhos no chão. Tá? Se você não consegue fazer isso, sem os joelhos no chão, faz com o joelho no chão. Tá? Mas tenta primeiro esse. Tenta primeiro o mais difícil. Se desafia. Tá? Tira o seu corpo aí da... Da parte cômoda, tá? Aí se não der, você faz com o joelho no chão. Vamos lá? Desculpa, dedos dos pés no chão. Olha pra frente. Prepara, força nos antebraços. Inspira. Solta o ar. Tirou os joelhos do chão. Olha pro chão e pulta o topo da cabeça pra frente. Dez. Mantenha a respiração natural. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai ter abdômen contraído. Um. E descer. De baixo. Por exemplo, você pode fazer assim. Não tá? Tudo bem aí? Respira. Se quiser fazer sem alunfada, faz. Fica um pouco difícil, mas não tem problema, tá? Foi difícil? A gente vai repetir, hein? Se não consegue fazer sem o joelho no chão, faz com o joelho no chão. Cansou a diva? Isso é bom. É que tá fazendo mesmo. Vou matar não, Val. Hoje tá tranquilo. Vamos nessa? Pranchinha, Selva. Se doeu um pouco a lombar, Edi, você sobe ela um pouquinho mais, tá? Não deixa essa curvatura alta aqui. Sobe um pouco mais a lombar, que aí ela dói um pouco menos. Pode, Betinha, se quiser fazer sem alunfada. Vamos a segunda vez. Lloyd, se não conseguiu, não tem problema. Nem com o joelho. Se você não conseguiu, nem com o joelho, tenta fazer com o joelho apoiado no chão. Sem tirar o joelho do chão. Se não der, tudo bem. Espera o próximo exercício. Não tem problema nenhum, tá, gente? Tem que conhecer o limite de vocês. Eu sempre falo que pilates é conhecer o seu corpo e o seu limite, tá? Olha pra mim, antes da gente fazer de novo. Olha, Lloyd. Vou fazer com o joelho no chão. Com o joelho no chão, eu só subo um pouquinho o glúteo. Tá? E faço com o joelho no chão. Tá? Pra quem sentiu dor na lombar, toma cuidado com isso aqui, ó. Tá vendo? Tá bem acentuado a minha lombar, aí vai doer. Joga ela um pouquinho mais pro alto. Viu que ela ficou mais neutra, ó? Assim, tô forçando ela pra baixo. Assim, eu tiro o peso dela, ela fica um pouco mais neutra. Certo? Vamos lá, segunda vez. Prepara, olha pra frente, dedos dos pés no chão, contrai já o abdômen, inspira, solta o ar e sobe. Olha pro chão e pula o topo da cabeça pra frente. Respira, natural, abdômen contraído. Nove, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e desce devagar. Certo? Deu certo agora? Tudo bom? Respira, 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 respira. Tudo bom, Lloyd? Sem problema. Tá cansado, Maria do Socorro? Vamos lá, vamos relaxar. Agora vai ser mais tranquilo, tá? Já estamos chegando perto do fim, vai ser mais, bem mais tranquilo. Agora a gente vai fazer isso aqui, gente, ó. Uma almofada eu vou deixar pra deitar em cima dela, ó. Deitei. E a outra eu vou colocar aqui, ó. Entre os meus joelhos. Pernas flexionadas, ó, os joelhos estão flexionados. Joelho na linha do quadril, certo? Como eu falei, minha almofada é muito fina. Se a de vocês sonha muito fina assim como a minha, dobra ela em duas. Mas se ela não for fina, não tem problema. E a gente vai prender ela aqui, ó. Entre os joelhos. E a outra vai ficar apoiada aqui, certo? Chegou nessa posição? Aí você vai pegar a mão de baixo, ó. Mão de cima e mão de baixo. Você vai pegar a mão de baixo e esticar ela no chão aqui, ó. Palma da mão virada pra cima. E vai colocar a mão de cima junto. Vai juntar as duas palmas da mão. Aperta aqui esses dois joelhos. E contrai a abdólica. A mão de cima, eu vou levar ela lá pra trás. Sem tirar a mão de baixo do chão. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Inspira. E sobe. Vai até onde você consegue. Inspira trazendo de volta. Palma da mão uma pra outra. Solta o ar e leva ela pra trás, ó. Certo? Vamos começar? Vamos fazer oito repetições. Então, inspira. Abdólico contraído. Solta o ar. Aperta o glúteo, leva pra trás. Um. Inspira. As duas mãos juntas. Solta o ar. E leva pra trás. Dois. Inspira. E solta. E solta. Obrigado. Três. Inspira. E solta. Não esquece o joelho aí de apertar a almofada, tá? Quatro. Inspira. E solta. Cinco. O senso de apertar os joelhos. Inspira. E solta. Seis. Inspira. E solta. Sete. E a última vez. Inspira. E solta. Oito. Aí. Voltou. E relaxa. Não troca de lado ainda, tá? Continua desse lado. Só respira um pouquinho. Esse foi mais fácil, né? Esse foi mais tranquilo. Respira um pouquinho. Isso. Vamos tirar essa almofada daqui do joelho. Vamos juntar as duas almofadas. E aí a gente vai apoiar elas aqui agora, ó. Ó. Eu continuo de lado. E vou apoiar as almofadas aqui, ó. Na lateral do meu tronco. Certo? Deu certo? Chegou nessa posição, ó. As duas almofadas e eu deito em cima delas. Isso. Muito bom. Aí eu vou deitar e vou esticar as duas mãos, ó. Ó a minha cabeça aqui entre as mãos, ó. Tô olhando aqui entre as mãos. Isso. Essa mão aqui de baixo eu vou manter no chão. A de cima eu vou levar lá em direção ao meu joelho, ó. Não precisa tocar, tá? Isso é a intenção. Não faça que nem eu. Mantenha o queixo afastado do peito, tá? Falando a gente vai prestar atenção. Palma da mão de baixo aqui no chão. E aí eu vou voltar, ó. Eu inspiro. Levo uma mão na outra. Solto o ar. E levo a mão de cima em direção ao joelho. Certo? E mantenho esse afastamento entre o queixo e o peito. Tudo bom? Vamos seis vezes? Então vamos lá. Inspira. Solto o ar. E levo. Um. Inspira. Já sabe o abdômen contraído e a hora de apertar o glúteo, né? Solto o ar. E dois. Inspira. E solto o ar. Três. Inspira. E solto o ar. Quatro. Inspira. E solto o ar. Cinco. E a última. Inspira. E solto o ar. E seis. Mais volta, ó. Vamos acabar lá onde a gente começou. Isso. Traz de volta. E levanta. E aí vamos deitar do outro lado, tá? Deita pro outro lado devagar. Respira. Muito bom, Selma. Três séries de 40 segundos na frente. Cansou, Antônio? É bom ter as almofadas porque elas protegem, tá? Elas ajudam a proteger umas partes aí pra não dar dor depois. Mas se ele quiser fazer sem, pode fazer sem, gente. Vamos lá? Vamos pro outro lado agora? Então eu vou deitar pro outro lado. O que que eu vou fazer? Uma almofada pra eu apoiar a cabeça. E a outra. Eu flexiono os dois joelhos, ó. Joelho na linha do quadril. Deixa eu ver um pouco mais pra baixo pra vocês verem o meio, ó. Joelho na linha do quadril. E aí eu vou apoiar a almofada entre os joelhos. A linha é muito fina, eu dobro. E aí eu aperto ela aqui. Aperta. Junta os pés e aperta. Mão de baixo. Estica. Que é a forma da mão virada pra cima. Mão de cima. Juntou. Sem deixar a mão de baixo sair do chão. Inspira. Solta o ar. E vamos acompanhar, tá? Vamos olhar pra mão. Inspira atrás e volta. Esses são oito. Seu olhar acompanha a sua mão. Devagar pra não dar tontura. E só. Tudo com o abdômen contraído. E quando soltar o ar, dá aquela apertadinha no glúteo. Inspira. Mão com mão. Solta o ar. Leva pra trás. Três. Inspira. E solta. Quatro. Inspira. E solta. Cinco. Inspira. E solta. Seis. Tudo com o abdômen contraído, gente. Inspira. E solta. Sete. E a última. E a última. Inspira. E solta. E oito. Traz o braço de volta. Respira um pouco. Recupera. Isso. Excelente. Vamos tirar a almofada que tá no joelho. Colocar as duas juntas. E vamos apoiar ela aqui, ó. Na lateral. Tá? Estica as duas pernas. O tronco reto. Apoia na lateral. Apoiou? Estica o braço. E deita sobre o braço. Junta as duas mãos em cima da cabeça. A cabeça tá olhando pra frente e entre as mãos. Mantém o afastamento entre o queixo e o peito. As duas mãos juntas. Quando soltar o ar, mão de cima em direção ao joelho. Vamos lá? Inspira. E solta. Tudo com o abdômen contraído. E quando soltar o ar, aperta o glúteo. Um. Inspira. E solta. Dois. Inspira. E solta. Três. Inspira. E solta. Quatro. Mantém o afastamento entre o queixo e o peito. Inspira. E solta. Cinco. E a última. Inspira. E solta. E seis. Aí. Voltou. Termina onde começou. E relaxou. Aí. Tudo certo aí, gente? Vamos deitar agora de barriga pra cima, tá? Levanta devagar. E as duas almofadas vai ficar apoiada aqui, ó. No final da lombar com o começo do glúteo. Eu vou deitar assim, ó. E vou apoiar aqui, ó. Certo? Vou apoiar aqui e vou deitar assim. Tudo bem? Vai deitando aí. Dá um gole na água se precisar antes, tá? Tem um tempinho. Tem 30 segundos pra gente sair de um e pro outro. Dolores, que bom escutar isso. Obrigado. Foi tranquilo, né, Lodi? Ótimo. Então vamos lá? A almofada vai ficar no fim da lombar com o começo do glúteo. Tá? A gente vai deitar de barriga pra cima. Tá bom, Betinha? Não tem problema quem fez sem as almofadas, tá? Não tem problema. Vou fazer de lado, tá, gente? Pra vocês verem aqui como é que a gente vai fazer o nosso exercício. Então apoiei aqui, ó, as almofadas. Isso. A palma da mão virada pro chão, do lado do seu corpo, um ponto diagonal, tá? Você conta ali uns 30 graus, mais ou menos, e abre assim, ó, na lateral, tá? Não precisa ser preciso, não. Mantenha o queixo afastado do peito. Isso. E a gente vai fazer assim, pessoal, ó. Tira os calcanhares do chão e deixa só a ponta dos dedos apoiadas no chão. Não vamos usar o calcanhar nesse exercício, tá? Vamos usar só a ponta dos dedos. Quando eu inspirar, eu vou tirar os dois pés do chão e manter esse pé de bailarina. Quando eu soltar o ar, eu vou esticar as duas pernas pro teto e fazer pé de palhaço. Pode ser junto ou separado, tanto faz, tá? Inspira, flexiona o joelho e o pé de bailarina, solta o ar, encosta só a ponta dos dedos no chão, tá? De novo, só testando. Não usa o calcanhar, usa só os dedos dos pés. Inspira, tirei os pés do chão, joelho flexionado, soltei o ar, teto, pé de palhaço. Puxa os dedos pra você. Inspira, flexiona os joelhos, pé de bailarina, solta o ar. Só a ponta dos dedos no chão, sem usar o calcanhar. Certo? Ainda estamos trabalhando lá com o tornozelo, igual a gente trabalhou no comestral. Mobilidade, tá? Do tornozelo. Trabalhando com os pés. E estamos acionando bastante o abdômen. A gente vai fazer seis repetições. Se a sua lombar doer muito durante o exercício, você pode parar antes. Tá? Só o que não pode acontecer. Olha pra mim, gente, ó. Eu não posso esticar direto, não. Eu primeiro preciso flexionar pra depois esticar. E também não posso descer direto. Eu primeiro tenho que flexionar pra depois descer no chão. Mesmo que eu for parar. Mesmo que eu cansei. Sempre que o joelho flexionado, pra não forçar mais a lombar. Certo? Vamos nessa. Você arruma aí. Mantenha o queixo afastado do peito, mesmo estando deitado. Abdômen contraído. Olha pro teto e se concentra. Não precisa olhar pros pés. Tira os calcares do chão. E lá vamos nós. Inspira. Tirou os pés. Soltou o ar. Pé de palhaço. Inspira. Pé de balaninha. Dobre os joelhos. Solta o ar. Ponta dos dedos no chão. Um. Inspira. Tirou. Quando soltar o ar, já sabe. Inspira. Dobrou. E soltou o ar. Cuidado com os outros. Inspira. E solta. Inspira. Dobra. E solta. Pé dez. Inspira. Tirou os pés. Solta o ar. Dobrou. Não vai assalhar assim. Inspira. E solta. Quatro. Mais duas. Inspira. E solta. Inspira. Dobrou. Pé de balaninha. E solta. Só mais uma. Não encosta os calcares do chão. Inspira. Solta. Puxa os dedos para você lá em cima. Inspira. E solta. Sem encostar o calcanhar. E agora pode apoiar o calcanhar. Aê. Movimento. Pouco a lombar. Respira. Respira. Excelente. Tira as almofadas daqui. E vamos apoiar as almofadas entre os joelhos. As duas. Apoia as duas aí entre os joelhos. Último exercício. E aí a gente vai para o alugamento final. Tá? Apoiou? Ótimo. Gente, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar essa mão direita aqui. E vai levar lá para trás da cabeça. E a esquerda continua para baixo. Tá? Então está uma para cima e uma está aqui embaixo. Aqui embaixo mesmo. Do lado do corpo. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou inspirar, tirar devagar, vértebra por vértebra do chão. Mas mantendo a distância entre o queixo e o peito. E quando eu soltar o ar, eu vou trocar. O braço que estava em cima vai para baixo. O que estava embaixo vai para cima. E aí eu volto devagar, arredondando e colando vértebra por vértebra da coluna. Até apoiar o glúteo de novo no chão. Certo? A gente vai fazer isso seis vezes. Tudo bem? Tudo bom. Então vamos começar. Já pode começar aqui com a esquerda para cima e a direita para baixo mesmo. Vamos lá? Queixo afastado do peito. Mantenha o olhar para o teto. Olha para o teto e só mantém a concentração. Se concentra em cada detalhe do exercício. Contrair seu abdômen. Vai inspirando e vai subindo devagar. Tirando vértebra por vértebra até sobrar só os ombros. Abdômen contraindo e solta o ar. Troca os braços devagar. Que estava embaixo vai para cima. Que estava em cima vai para baixo. E desce a lombarde e desce a vértebra devagar até encostar o glúteo de no chão de novo. Um. Inspira subindo. Tudo com o abdômen contraído. Solta o ar trocando. Mantenha o aperto aí. Mantenha os joelhos apertando a almofada. Desce devagar, colando o vértebra por vértebra. Dois. Aperta aí os joelhos para você não esquecer. Inspirando e subindo. Mantenha a distância entre o queixo e o peito. Solta o ar trocando os braços. E desce devagar. Três. Inspira subindo. Solta o ar trocando. E desce devagar, colando as vértebras. Quatro. Inspira subindo. Abdômen bem contraído. Solta o ar trocando. Já sabe que tem que apertar quando solta o ar. E desce, colando a vértebra por vértebra. E a última. Inspira subindo. Solta o ar trocando. E desce, colando o vértebra por vértebra. Aí. Tira a almofada daí. Se você quiser, pode colocar uma almofada embaixo do pescoço. Se você é meu preferido e não, não precisa, tá? Só quem quiser. Coloca lá um palmo embaixo do pescoço. Se você quiser, se não, tudo bem. E abraça os dois joelhos. E primeiro, traz forte. Os dois joelhos contra o abdômen. E respira. Segura aí. Os joelhos. Respira. Isso. Movimenta devagarzinho, assim, ó. Para não correr o risco de você cair para as laterais. Para um lado e para o outro. E deixa massagear. Sente que o chão massageia a sua lombar. E movimenta devagar para um lado e para o outro. Continua devagarzinho. Vai respirando. Vai massageando. Respirando. Isso. Para no meio. Continua abraçando os dois joelhos. E movimenta devagarzinho o pescoço para um lado e para o outro. Mas bem leve para não dar tontura. Vem devagar. E vai sentir uma massagem lá atrás da cabeça, no pescoço. E vai soltando qualquer tipo de estresse que vai causar aquele pescoço. Qualquer força excessiva que tenha usado. Solta bem mais. Deixa os ombros bem relaxados, tá, gente? Deixa os ombros bem soltos. Para no meio, olha para o meio. Mantenha as pernas do jeito que elas estão. Abre os dois braços na linha do ombro. Com a palma da mão virada para cima. Deixa os seus dois joelhos caírem para o seu lado direito. Até tocar o chão. E olha para o seu lado esquerdo. E respira. Tranquilo, sem fazer muita força agora, tá? Deixa que a musculatura alonga. Deixa ela sossegada lá atrás. Respira suave, tranquilo. 5, 4, 3, 2, 1, e sem fazer muita força, a gente vai trocar o lado, ó. Deixa os dois joelhos irem lá para o lado esquerdo, devagarzinho. A coluna está alongada, não vamos forçar ela. E olha para o lado direito. Respira. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Volta no meio, devagar. Chegou no meio, abraça o seu joelho direito e estica a sua perna esquerda no chão. Esquerda lá no chão, a direita você abraça. Traz bem partindo do abdômen, aí relaxa os seus cotovelos e relaxa os seus ombros. Deixa bem soltos os braços. Mantenha aquele afastamento entre o queixo e o peito. Olhar lá para o teto. E manter a respiração fluindo natural. Essa mesma perna direita, gente, vamos subir lá em direção ao teto. Vamos segurar por trás dela, por trás do joelho, da coxa, na panturrilha, onde você achar melhor, tá? E puxa a pontinha dos dedos para você. Respira. Respira tranquilo. Respira. Lembra de deixar a cotovelos e os ombros bem soltos. Não faz força demais. Isso. Essa perna direita flexiona o joelho, apoia no chão. Estica a perna direita no chão e abraça o joelho esquerdo. Traz contra o abdômen primeiro. Cotovelos e os ombros bem soltos. Mantenha a distância entre o queixo e o peito. Respira natural. Não é hora de fazer muita força. Não é hora de se esforçar. É hora de relaxar. Deixar a musculatura alongada. Se a mesma perna esquerda, você sobe em direção ao teto. Segura por trás do joelho, por trás da coxa, lá no cotovelho, onde achar melhor. Ainda assim, com o cotovelos e os ombros bem soltos e relaxados. Puxa a pontinha dos dedos na sua direção. E respira, tá? Fica aí, curtíssimo bem. Flexiona devagar essa perna esquerda. Apoia para o chão. Estica as duas pernas. Entrelaça os dedos das mãos. Alonga lá em direção ao teto, sem fazer muita força, sem se maltratar. E respira. Fica tranquilo. A mesma força que você está fazendo para cima, vai deixando as mãos caírem lá para trás da cabeça, devagar. Até tocar o chão ou chegar perto. Une os pés. E faz duas forças contrárias. Empurra bem as mãos para cima. Empurra bem os pés para baixo. Deixa esticar bem o tronco. Continua aí. Segura. Faz duas forças como se alguém te puxasse para cima. E o outro alguém te puxasse para baixo. E respira, respira, respira. A gente vai inspirar bem profundo e vai segurar o ar. Inspira. E segura. No três.